Estamos ao vivo? Esperar o meu aparelho confirmar, aqui que estamos ao vivo. E fala comunidade, tudo certo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda novamente. Caso tu não me conheça, meu nome é Nathan Severo e esse é o Underground Crypto. Aqui, majoritariamente, nós falamos sobre o mercado de lançamento, que são as fases iniciais de um projeto de uma criptomoeda. Então, tem a fase de venda semente, venda privada, pré-venda, lançamento e o pós-lançamento. Então, essas são todas as fases de uma oferta pública de um projeto de criptomoeda. E é nessa fase desses projetos que a gente foca aqui no canal. Porque são nessas fases em que a gente tem o maior potencial de ganhos com o lançamento dessas moedas. Porque é sempre no início de uma oferta pública de uma cripto, é sempre nessas fases iniciais de uma criptomoeda, em que o market cap dela é menor. E quanto menor o market cap, mais volátil é o ativo e é a volatilidade que traz as possibilidades de altos ganhos. Então, aqui no canal, nós falamos majoritariamente sobre o mercado de lançamentos, garimpamos bons projetos, peneiramos, procuramos bons projetos com bons potenciais de valorização. É isso que nós fazemos aqui no canal. E eu não só trago apenas projetos em lançamento, pré-lançamento. Eu também falo sobre toda a dinâmica, falo sobre toda a mecânica, como é que funciona o mercado de lançamentos para nos beneficiarmos o máximo possível. Eu, você e toda a comunidade. Beleza? Eu, às vezes, vou dar uma travada, uns deslizes, porque eu estou pegando a manha ainda. Eu sou muito mais investidor e entusiasta cripto do que youtuber, então ainda estou pegando a manha. Há pouco tempo comecei a abrir as lives aqui, trocar uma ideia com o pessoal, porque eu gosto. Um dos maiores motivos, se não o maior, é que eu precisava interagir com a comunidade, eu precisava interagir com alguém, trocar uma ideia com alguém. E mesclando isso com a minha vontade de sempre ter um canal no YouTube, sempre olhar o pessoal falando com a comunidade, eu sempre gostei muito daquilo. Então hoje eu estou fazendo o mesmo, tá? Gosto muito disso. Estou bastante satisfeito com a comunidade que vem crescendo todos os dias aqui da Underground Cripto. E bora pra cima, tá? Então, você que está vendo essa live gravada, se tu gosta desse tipo de conteúdo de venda privada, pré-venda, lançamento, pós-lançamentos, acompanhar os lançamentos em live, procurar bons projetos com bons potenciais de lucro, e tu não está inscrito no canal, considera se inscrever, que de alguma maneira eu vou estar conseguindo te agregar nesse mercado, tá? Se possível, deixar aquele like gratuito, uma maneira de ajudar o canal. E o link da comunidade lá no Telegram está na descrição. Beleza? Então, eu vou dar uma ajeitada na câmera aqui. Eu vou compartilhar a live lá no grupo do Telegram. Sempre lembro que o grupo do Telegram é o único lugar onde eu compartilho a live. Não compartilho a live em mais lugar nenhum. Compartilho aqui e já damos sequência na nossa live. Então, compartilhado lá no grupo do Telegram. O pessoal aí daqui a pouco está entrando. Forte Service Sistemas Eletrônicos. Boa noite, irmão Marcha. Boa noite, mano. Tamo junto. Obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no canal. Seja muito bem-vindo novamente, tá? Muito obrigado aí pela tua presença. Vamos pra cima. Lembrando que live todos os dias, lives diárias aí, todos os dias, de domingo a domingo, a partir das seis da tarde. E sábados e domingos aí em horários alternativos, beleza? Mas a gente sempre está conversando, sempre deixa tudo bem claro lá no grupo do Telegram. Link do grupo está na descrição, inclusive. Então, vamos dar sequência à nossa live diária. Boa noite a todos. Vamos começar aí, então... Vamos falando da BitSniper, né? Vamos lá pra BitSniper. Lembrar o pessoal aí que a pré-venda está encerrando, né? A BitSniper, pra mim, é a que mais está hypada aqui e ela reflete muito isso aqui nos trends da Pink Sale, né? Ela reflete isso muito nos trends da Pink Sale. Ela está em primeiro lugar, oscilando em primeiro e segundo lugar há muito tempo aqui. Ela está sendo muito clicada, muito procurada. Os vídeos dos canais da comunidade aí no YouTube também pegando bastante visualizações. Isso é um bom indicativo, indica bastante procura pelo projeto. Além dele estar aqui oscilando entre um, o primeiro lugar e o segundo lugar aqui no trend topics da Pink Sale. O número de visualizações nos vídeos dos colegas aí, youtubers da comunidade, estão com bastante visualizações. Os vídeos da comunidade estão com bastante interesse, estão com bastante procura e isso é um bom sinal, né? Isso é um indicativo otimista aí pra Bullet, né? O token da BitSniper. E é mais um ponto otimista, né? Outro ponto aqui que... Espera abrir. Outro ponto é isso aqui, ó. Eu ainda cantei a pedra, que eu acreditava que essa pré-venda bateria aí 1K de BNBs arrecadados. E de fato, bateu até um pouco mais, 1K e 89 aqui. Então, bem legal essa pré-venda com interesse comprador. Aí, bem legal, né? Bastante gente aí acreditando na BitSniper. Ela está... O apresseio dela encerra em 18 horas e 53 minutos. Vendeu um pouco mais de 1.089 BNBs. Um softcap de 30 BNBs. 200, 2.348 contribuintes. Isso quer dizer que essas 1K e 89 BNBs estão em 2.348 carteiras, tá? BitSniper aí que são de ex-desenvolvedores da Ubisoft, tá? Ubisoft que é uma das maiores desenvolvedores de games, de PC e consoles do mundo. Ex-desenvolvedores da Ubisoft. Saíram da empresa e agora estão construindo um projeto próprio, beleza? Mas isso aí, a comunidade já está cansada de saber de tanto que fala e comenta e olha e assiste sobre a BitSniper, tá? Então, eu venho trazendo aí a BitSniper há uns dois, três dias, se não me engano. Uns dois dias, eu acho. Nas duas últimas lives. E está me cheirando bem. Eu estou bastante... Olha, pulamos para 1K e 90 BNBs. Legal. Então, é um projeto que eu estou bem otimista. Estou bem otimista com o lançamento. Estou segurando ali o meu caixa ali para fazer a entrada. Eu vou... Bom, vou falar. Eu vou fazer a minha estratégia que eu estou pensando em fazer na BitSniper aqui. Eu não entrei ainda, mas a estratégia que eu estou pensando em fazer é entrar agora. Fazer três entradas, né? Eu quero entrar agora na pré-venda. Eu quero entrar assim que o projeto for lançado para tentar pegar o pump dos primeiros candles. Se houver o pump dos primeiros candles, porque ela pode abrir para baixo. E a terceira entrada eu quero pegar no possível fundo aí, em uma realização da galera da pré-seio, né? Gosto sempre de lembrar a comunidade aí que os primeiros candles vermelhos após o lançamento do projeto é sempre da galera da pré-seio. É sempre essa galera, tá? Então, eu sempre gosto de deixar aí um capital, aí uma gordurinha, ao menos para pegar esse fundo. Esse fundo, entre aspas, né? Essa realização da galera da pré-seio, que às vezes faz um fundo ali e dá para pegar, né? Eu também acho interessante pegar se o projeto for abaixo do valor de lançamento, né? A gente viu aí nas últimas semanas muitos projetos que vieram abaixo do valor de lançamento. Então, tipo, eles lançaram, vieram abaixo do valor de lançamento e depois se recuperaram, né? E nessa recuperada, para nós conseguirmos fazer lucro com o nosso capital investido, a gente não precisa, quando a gente pega lá embaixo, a gente não precisa esperar bater no topo para recuperar o valor investido ou recuperar uma porcentagem interessante. Dependendo de onde a gente pega lá embaixo, antes de bater no topo, a gente já está com uma porcentagem interessante ali para ser realizada, né? Então, a gente tem que ficar atento a essa dinâmica aí, que faz bastante sentido e que funciona bastante, né? Então, vamos seguir aqui na BitSniper. Então, resumindo, a BitSniper, eu estou pensando em fazer três entradas aqui, uma agora na pré-venda, uma após ela ser lançada para tentar pegar o possível pump dos primeiros candles, e a terceira e última entrada numa eventual realização aí no lançamento do ativo, após o lançamento do ativo. É isso que eu estou pensando em fazer, e eu acho que é isso que farei, né? Enfim, agora eu fiquei pensativo, mas vamos tocar live, depois eu penso nisso. Lembrando que falta 18 horas e 50 minutos para o encerramento da live. Um pouco mais de 1K e 90 BNBs vendidos com softcap de 30 BNBs, tá? Lembrando que a BitSniper está bem hypada, tá? O projeto da vez, ela está a semana toda aqui, a semana toda não, desde a semana, porque a semana recém começou, mas desde a semana passada, ela já está batendo os trend topics aqui da Pink Sale. A galera que está acompanhando aí sabe do que eu estou falando, inclusive está nas lives anteriores também. Então, assim, vamos seguir acompanhando ela, vamos seguir acompanhando ela. Quero ver como é que vai ser esse lançamento, estou com bastante expectativa, bastante curioso, na verdade. Deixa eu traduzir aqui a introdução dela aqui na Pink. O BitSniper é um concorrente do eSport chinês totalmente descentralizado, desenvolvido por ex-desenvolvedores da Tencent e da Ubisoft, uma das maiores desenvolvedores de games para consoles e videogames do mundo. As próximas listas em SEX incluem KuCoin, GitIO e BitRamb. Então, novamente, repito o que falei anteriormente em lives anteriores, que aqui eles já estão afirmando que vão ser listados nessas corretoras aqui, né? KuCoin, GitIO e BitRamb. Então, aqui, ó, próximas listas de SEX incluem. Então, aqui é uma afirmação, tá? Eles não estão nem deixando a entender alguma coisa, que de fato eles estão afirmando. As próximas listas, as próximas listagens de SEX incluem KuCoin, GitIO e BitRamb, tá? Então, é essa interpretação que eles passam. Partilha dinâmica de lucros. Então, quando tem partilha dinâmica de lucros, tá? Isso quer dizer que eles vão recompensar os detentores do token, né? Porém, quando tem recompensa por deter o token, geralmente tem taxa, né? Porque as recompensas têm que vir de algum lugar. Então, geralmente, quando tem recompensa, tem taxa. Então, quando eles dizem que tem partilha de lucros, que tem recompensa por deter o token, tu já pensa, ó, pode ter taxa. Provavelmente vai ter taxa de buy and sell, de compra e venda, tá? Então, sempre ficar atento. Airdrops para detentores. Então, airdrops legal. Provavelmente deve ser drop de NFT, alguma coisa. Interoperabilidade entre cadeias, entre blockchains, acredito que seja isso. Conectividade DEP. Legal. Puls de mineração. Então, vai ter puls de stake, liquidez. E Certik, né? Certik aí, como se fosse uma cereja do bolo. Lembrando que a comunidade toda conhece a Certik, a comunidade toda gosta da Certik, mas eu gosto sempre de deixar a minha visão. A minha visão da Certik, a minha visão da Certik não é nem o trabalho da Certik. O que eu mais gosto da Certik é o selo Certik. Entendeu? O que mais funciona para mim não é nem se é a auditoria da Certik. É o hype que a Certik dá para o projeto que tem a Certik. É o selo da Certik. Porque o selo da Certik chama a atenção dos investidores, chama a atenção da maioria, e é onde está a maioria dos investidores que nós queremos estar. É num lançamento onde tem mais investidores que nós queremos estar, porque é onde entra mais o capital. E quanto mais capital, mais o projeto se valoriza, e é ali que nós queremos estar, né? Então, a Certik é um ótimo indicativo de que o projeto tende a chamar um interesse, uma atenção aí da comunidade, como já está chamando, como já está chamando. Aqui eu traduzi, aqui é a página, mas esse bala aqui é o Bullet, né? Que é o Tolkien. Que é o Tolkien. O símbolo do Tolkien da Beat Sniper. Então, bem legal a Certik aí, como se fosse a cereja do bolo. E sempre gosto de deixar claro que o que eu gosto da Certik é o selo dela, não é nem do trabalho dela como auditor. É do selo, é do hype que ela dá, tá? É o que eu mais gosto da Certik. Claro, a auditoria dela é boa também e tal, mas eu acho que ela gera mais valor no projeto pelo selo dela do que pelo serviço dela em si. Entende? Ricardo Pauluzzi, boa noite a todos. Tamo junto, Natan. Ricardo, muito obrigado pela... Boa noite, muito obrigado pela tua presença mais uma vez aqui em uma das nossas lives diárias. Só agradeço, obrigado pela tua presença lá na comunidade do Telegram. Tamo junto, irmão. Bora pra cima. Bora estudar, entender esse mercado e tirar a nossa parte. Vamos pra cima. Integração Certik. Transparência e responsabilidade. Auditoria. KYC. Docset. Docs. Quando tem esse CX aqui, caso alguém não saiba, quando tem esse CX, CMC, ICG, Fast Track, o que eles estão dizendo aqui? Que o traqueamento da SMC na CoinMarketCap e na CoinGecko vai ser rápido. Que assim, eles vão lançar e logo em seguida já vai ser traqueado, já vai ser lançado lá na CoinMarketCap. Tipo, geralmente quando tem esse Fast Track aqui, depois da CoinMarketCap e da CoinGecko, geralmente demora em torno de uma hora, duas horas após o lançamento, mas varia muito do projeto, tá? Porém, os últimos projetos que eu participei aí não demorou tanto não, tá? Pelo menos os que eu acompanhei mais de perto, assim. Mas pode variar, pode variar. Não tem tempo certo, assim. Não tem a receita de bolo, tá? E aqui, além do... Geralmente, os projetos botam CMC e ICG Fast Track, que é um traqueamento rápido, um lançamento rápido nesses sites de busca, nesses sites de criptomoedas, né? Só que aqui eles também botaram SEX, então isso quer dizer que vai ter uma listagem logo após o lançamento, durante o lançamento. Então, aí, mais um ponto aí que nos deixa bastante otimista para esse lançamento, né? Da BitSniper. Uma bem legal introdução deles aqui no... na Pink Sale. Vamos dar uma olhada no Twitter deles. Vamos ver como é que tá o Twitter deles. Se ele cresceu... Ah, ele cresceu um pouco, né? Ele tava com 21K e 600, agora já tá com 21K e 800, né? Pra gente ver que na internet as coisas acontecem rápido. Quando eu digo que um dia, 20 horas para o encerramento de uma pré-venda é muita coisa, é porque na internet as coisas giram muito mais rápido, as pessoas passam muito mais rápido, injetam liquidez mais rápido. Então, assim, de ontem pra hoje aumentou 200 seguidores, é isso? Muito bom. Isso aí só confirma a nossa ótica que a comunidade, assim como nós estamos tendo, né? De que o projeto está aquecido, de que nós estamos com a expectativa no projeto, e é uma expectativa lúcida, né? É uma expectativa lúcida, racional. A gente não tá aqui num fomo, a gente tá vendo aqui o porquê que o projeto tá chamando a nossa atenção, e não só a nossa atenção, mas a atenção de toda a comunidade, tá? Por quê? Porque a gente começa por aqui, pelo top 12 da Pink Sale. Ele se mantém aqui entre 1 e 2 aqui, desde a semana passada, tá? Então, o projeto, ele tá sendo bastante clicado, isso aqui é por clique, tá? Não é por nada, isso aqui é por clique. Quanto mais clique o projeto ganha, mais ele fica ranqueado aqui, e é o que tá acontecendo com o token Bullet, aí da BitSniper, desde a semana passada, tá? Então, isso aí demonstra um hype, uma boa procura, um bom interesse da comunidade em participar dessa pré-venda e ou do lançamento, tá? Outro fator que confirma o otimismo aí da comunidade com a BitSniper, é esses BNBs vendidos, esse interesse comprador de BNBs, tá? 1K e 90 BNBs vendidos em uma pré-venda é um interesse comprador, é bem legal, tá? Isso demonstra aí que a comunidade tá afim de participar dessa pré-venda, né? Demonstra também que entrarão outras pessoas após o lançamento, né? Porque nem todo mundo gosta de entrar na pré-venda, depende muito da estratégia de cada pessoa, né? Então, isso aqui representa apenas uma parte do interesse comprador que tá em volta aí, que tá cuidando a BitSniper, né? O Twitter deles aqui, então eles aumentaram aí 200 seguidores em um, dois dias aí, bem legal, chama bastante atenção isso, isso mostra que o projeto tá aquecido, que o projeto tá chamando a atenção da comunidade, isso é bom, isso é muito bom. Aqui eles fizeram o tweet fixado há quatro horas aqui, comemorando aí a venda de 1.000 BNBs, né? 1K de BNBs lá na pré-venda da Pink Sale, atingiram 1.100 pessoas aqui, 48 pessoas deram like, 15 pessoas compartilharam, 3 comentaram, não é o engajamento mais aquecido, mas tem um pessoal aí acompanhando o Twitter da BitSniper, né? Há uma hora eles fizeram outro tweet, com 13 likes aqui, e 3 compartilhamentos, eles têm pouco engajamento, o Twitter não é um Twitter muito aquecido, mas eles usam bastante o Twitter, é como uma rede, é como uma rede não, eles divulgam tudo no Twitter, as notícias pelo Twitter, além de pelo grupo do Telegram, tal, etc. Então, eles usam, apesar de eles não terem o engajamento tão aquecido quanto projetos que nós trazemos aqui anteriores, que já tiveram Twitters com 500 likes cada, 600 likes cada tweet, diferentemente desses projetos que já trouxemos, a BitSniper é um projeto que ela usa o Twitter, o Twitter dela é ativo, ela usa o Twitter de uma forma bem legal, porém ela não é tão engajada, o Twitter não é tão engajado, mas tem o engajamento, tem o pessoal que acompanha o Twitter, e lembrando, lembrando aí a comunidade que nem todo mundo que olha o Twitter, que olha as notícias do Twitter, clica, dá cliques, dá likes, compartilha, nem todo mundo, às vezes o pessoal acompanha aqui a rede social do projeto e não dá like, não compartilha, apenas acompanha assim para tirar informação, para capturar informação. então aí eu gosto do Twitter da BitSniper, tem bastante seguidores aí, bastante gente aí, já conheceu a BitSniper, já olhou, já sabe que ela existe, tá? Então aí num possível pump aí, no lançamento, ali no pós-lançamento, com certeza a comunidade voltará os olhos para ela novamente, né? Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas, às vezes, que seguem o projeto, acabam esquecendo o projeto, então quando ele vem à tona, que todo mundo começa a comentar nos grupos, aí o pessoal relembra, volta, o projeto é assim que funciona, né? Tá, então o Twitter deles aqui, eles usam bastante, não é o Twitter tão engajado, mas eles usam bastante aqui, bem legal, eles dão bastante importância para o Twitter aqui, 361 tweets. Vamos dar uma olhada no Instagram deles aqui. O Instagram deles cresceu um pouco também, é desde a primeira vez que eu trouxe a BitSniper aqui, se eu não me engano, eles tinham 3 ou 4k de seguidores, agora eles já tem 5.600 seguidores, o que é bem legal, o que chama bastante atenção também. Eles têm uma postagem só aqui, pouco engajado, mas o número de seguidores aqui deles é bem legal. Tem uma galera aí seguindo o perfil da BitSniper no Instagram e isso é bem legal, na verdade, né? Porque a galera não se limita apenas a Pixay, apenas o Telegram. A galera busca, a galera segue o projeto em busca de informações do que está acontecendo com o projeto, como é que ele está sendo desenvolvido. Então isso é bem legal, isso demonstra um projeto, confirma o nosso viés de projeto aquecido e de um possível bom lançamento, né? Esses tipos de coisas, assim, são bons indicativos, bons indicadores, né? Então demos uma olhada aí no Twitter da BitSniper aí, Twitter legal, demos uma olhada no Telegram, vamos dar uma olhada no Telegram deles, vamos ver quantos... Ó, eles têm 18k membros já, eles estavam com 17k membros, agora eles têm 18k membros, redondo aqui, bem legal e me chama bastante atenção, 476 membros online, então não basta ter muitos membros e poucos online, né? Não é o caso da BitSniper, 476 pessoas online é bastante coisa, tá? É bem diferenciado, é bem diferenciado na verdade. 18k membros também é fora da curva, não é todo grupo que nós entramos que tem 18 mil membros, tá? É bem difícil encontrarmos um... Não é que é difícil, mas não é comum, tá? Não é comum aparecer projetos, grupo de projetos em pré-venda, lançamentos com 18k membros, 25 mil membros, tá? É bem incomum, tá? Encontrarmos isso de uma forma mais seguida. Então aqui achamos um bom projeto, que na minha opinião é um bom projeto, eu tô... Eu tô enxergando, eu tô tendo a mesma ótica aí que é a maioria da comunidade, que é um bom projeto. Inclusive, hoje, participei da call deles no Telegram, eles falam em inglês, então eu tentei pegar algumas coisas no ar aí, mas a mais importante aí que veio a mim é que o game deles, primeiro eles vão lançar pra celular, primeiro é mobile, e depois eles vão lançar pra PC. Então primeiro eles vão lançar o game pra celular, e depois eles vão lançar pra PC. tem mais uma informação adicional aí que... que nós pegamos, né? Então voltando aqui pro Telegram deles, 18k membros no grupo, 476 online, vamos dar uma atualizada aqui, vamos ver se muda alguma coisa. ó, já aumentou 2k membros, é, conforme vai chegando o final, eu sempre falo isso, e sempre vou continuar falando pra cravar na cabeça da galera, sempre que a pré-venda vai encerrando, vai encurtando o tempo de final da pré-venda, a galera começa a conhecer mais o projeto, começa a entrar mais no projeto, porque muitas pessoas aparecem assim, de última hora, né? Então eles acabam aparecendo rápido, querendo comprar rápido, e geralmente é por isso que no final, nas últimas horas, nos últimos momentos, pode acontecer uma injeção interessante de BNBs aí no projeto, tá? Nas últimas horas, na última uma hora, nas últimas duas horas, tá? Às vezes pode acontecer, é comum, na verdade, isso sim, é comum, né? Aconteceu uma injeção de BNBs aí nas últimas horas da pré-venda do projeto, aquele pessoal que chegou atrasado, atrasado não, mas que chegou um pouco mais tarde e tá querendo comprar, tá querendo participar na pré-venda, acaba fazendo na correria, né? Então sempre tem esse pessoal, então vamos ficar atentos, né? Vamos ficar atentos se nas últimas horas aí da pré-venda do projeto, se vai entrar uma injeção de BNBs aí interessante, né? Vamos ficar em cima. Então o Twitter aí, é bem legal aí, da BitSniper, eles usam bastante o Twitter, o Twitter deles aqui, né? 21K800, o Instagram deles também, bem legal, bastante seguidores, eles têm apenas uma postagem só pouco engajada, mas tem bastante seguidores que bem legal, confirma nosso viés de projeto aquecido, né? Pelo que nós estamos vendo aqui, principalmente com o Telegram, que é a rede social mais importante do ativo, né? De qualquer ativo de lançamento, pré-venda, o Telegram é a rede social mais importante, tá? Eu sempre falo, sempre vou falar aqui, porque não tem outro lugar em que a comunidade do projeto esteja mais do que é no Telegram, né? Então isso é muito bom. Hoje teve o Macau no Telegram, como falei aqui anteriormente, participei, não teve muitas pessoas, mas não foi o Macau no grupo, nesse grupo aqui, foi o Macau em outro grupo, é um grupo específico para a Cal, tinha umas 50 e poucas, 60 pessoas, tá? Então não tinha tantas pessoas assim na Cal, mas eu acredito, eu acredito que se eles tivessem feito a Cal nesse grupo aqui, teriam entrado muito mais pessoas, porque naquele grupo em si, que eles separaram para fazer a Cal, no próprio grupo tinha 65 pessoas, né? Praticamente foi essas 65 pessoas que assistiram a Cal, que escutaram a Cal, né? Então eu acredito que se a BitSniper tivesse feito a Cal no grupo deles próprio aqui do Telegram, teria entrado mais pessoas na Cal, mas eles fizeram em outro grupo. Mas enfim, a BitSniper bem aquecida aí, tá bem que eu tô concordando aí com o pessoal, com a comunidade, tá? Esse otimismo aí é um otimismo... otimismo racional, vamos botar assim. Tomar um gole d'água aqui, vou dar uma lida no chat. Daniel Fernandes de Souza, boa noite. Boa noite, Daniel, tamo junto, obrigado pela presença, irmão, bora pra cima. Fidelis Gamer, opa, boa noite, meu amigo. Cheguei, tamo junto, Fidelis, bora pra cima, obrigado pela tua presença mais uma vez, obrigado pela tua presença lá na comunidade do Telegram e tamo junto, irmão. Bora pra cima, bora pra cima, sentido é sempre pra cima. O que vocês acham disso? Vamos que vamos, vamos que vamos, irmão, obrigado pela tua presença mais uma vez e bora pra cima. Quando eu vejo a galera no chat, eu fico mais animado porque eu gosto. É um dos principais motivos, eu sempre falo, um dos principais motivos de eu fazer live é ter essa presença digital aqui, é interagir com a comunidade, conversar com a comunidade. É disso que eu gosto. Júnior Cortez, vai fazer quatro centavos fácil. Júnior, muito obrigado por estar aqui, obrigado pela tua presença, bora pra cima e espero que tu esteja certo, irmão. Espero que tu esteja certo, tá? Quero que tu esteja certo. O que vocês acham disso, Natan? Você acha melhor no dia do lançamento fazer o claim na hora ou depois da correção? Então, o claim, eu acho que que é o mais inteligente a se fazer, é assim que tu puder fazer o claim, tu já faz o claim, porque tu pode fazer o claim e segurar as tuas moedas ali na tua quarteira, tu vai fazer o claim pra tua trust ou pra tua metamask, mas isso não quer dizer que tu vai vender o token, tu vai fazer o claim e o token ainda vai continuar contigo na tua carteira ali. Então, assim que puder fazer o claim lá na Pink Sale, já faz o claim e já fica com ele na tua carteira, porque vai ser melhor. Quando tu resolver vender, quando tu resolver realizar, ele já vai estar na tua carteira, tu não vai precisar abrir a Pink Sale, fazer o claim, entendeu? Então, assim que liberar o claim, já faz o claim pra tua carteira, porque pra não dizer todo mundo, a maioria faz isso, tá? A maioria, assim que dá o claim, já clama pra própria carteira. Fidelis Gamer, agora é todo dia? Bora, bora pra cima. Lisboa, Portugal, Júnior. Oh, então temos um gringo aí, um europeu aí na live, seja muito bem-vindo, Júnior. Se não é inscrito no canal, se inscreve, aqui falamos majoritariamente em mercado e lançamentos. Ah, e o canal é pioneiro, viu? O canal é pioneiro, é o único canal do Brasil que fala de lançamentos, faz live com foco específico em lançamentos, conteúdo com foco específico em lançamentos, porque aqui eu não trago só projetos em pré-venda, eu não trago só projetos que estão sendo lançados. Aqui eu também comento e mostro toda a dinâmica e mecânica de como é que funciona o mercado de lançamentos, etc. Então, eu não fico preso somente a essa parte de trazer projetos. Aqui a gente conversa bastante também, né? Sobre esse conteúdo mais inspiratório, né? De Portugal, top demais. Ainda quero ir aí uma hora. Quero ir aí uma hora. Lisboa, pô. Quero ir pra aí. Fidelis Game, Fidelis Gamer. Essa semana promete. Oxe, promete demais. Promete demais. Bastante expectativa, né? Bastante expectativa. Cripto Show, boa noite. Estou confiante na Nero. Sim, a Nero continua fazendo um bom gráfico, né? Um bom desenho no gráfico, né? Um desenho otimista, vamos dizer assim. Bem interessante mesmo. Só consegue comentar aqui quem é inscrito. Ah, é verdade. Eu tinha até me esquecido que tinha essa configuração. Peço perdão, Junior. Tamo junto. Seja bem-vindo. E bora pra cima, irmão. Bora pra cima. Perdão aí. Tomar mais um gole d'água e vamos seguir. Vamos dar uma azama atualizada aqui. Vamos ver se entrou mais alguém na live. Na live não, no grupo da Pitsniper. Entrou mais, ó. É, de pouquinho em pouquinho. De grã em grã, a galinha enche o papo, né? De pouquinho em pouquinho vai subindo os membros. A comunidade vai, quem não conhece, vai conhecendo a Pitsniper e assim ele vai aquecendo. Mais ainda, né? Do que já tá. O melhor canal de todos. Tamo junto. Tamo junto demais. Muito obrigado. Bora pra cima, irmão. Bora pra cima. Bora pra cima. Obrigado pelas palavras. Então, essa é a Pitsniper aí. Já vem trazendo há uns dois dias aí. Hoje eu não vou me alongar muito na Pitsniper porque eu sei que a comunidade toda já conhece, já vem trazendo ela na live aí há uns dois dias. Então, fechamos aí a Pitsniper. Lembrando que a pré-venda dela encerra em 18 horas e 28 minutos. Beleza? Os links aqui da Pitsniper estão na descrição. Assim como o link desse projeto que eu vou mostrar agora. A Flock Ordnance, tá? Então, tá ali desses projetos tá o site do Twitter, o Telegram, a pré-venda na Pink Sale. Os links estão todos aí embaixo. Beleza? Então, o outro projeto que eu quero trazer aqui não é uma pré-venda, é uma subscrição. É uma subscrição. A Flock Ordnance, uma subscrição. Por que que essa subscrição me chama a atenção? Eu vou traduzir aqui a introdução aqui. Compartilhamento de receita. Então, aqui quando eles falam compartilhamento de receita, a gente já sabe que isso quer dizer que de alguma forma eles vão dar recompensa aos detetores da moeda e quando a gente enxerga algo escrito assim, a gente já pode imaginar que vai ter algum tipo de taxa ali na hora de compra e venda de buy and sell, né? Porque essa receita, essa porcentagem dessa receita de recompensa que o projeto dá advém e precisa vir de algum lugar, né? Que seria de taxas e essas taxas seriam de buy and sell na hora do launch. O que mais me chamou a atenção é isso aqui, ó. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção é isso aqui. 35k de market cap. O que eu sempre falo na introdução aqui das lives, dos vídeos, enfim, é que por que que nós trabalhamos majoritariamente, por que que eu gosto de trabalhar majoritariamente aqui no canal nas fases iniciais dos projetos, né? Na venda semente, na venda privada, na pré-venda, né? Por que que eu gosto de trabalhar nessas fases iniciais e de trazer essa ideia? Porque é nas fases iniciais que o market cap está menor, tá? Quanto menor o market cap mais volátil fica o ativo. E é a volatilidade que faz as possibilidades de ganhos exponenciais existir, tá? Então, o market cap pequeno é uma boa oportunidade, porque tu estaria entrando cedo. Então, por exemplo, qualquer projeto aí na... Pode procurar qualquer projeto que lança aí na Pink Sale, que, enfim, vem de uma pré-venda. Quanto que bate os market cap? 100k, os mais baixinhos? 100k, 150k, 170k, e ainda é pouco. Então, quando eu vejo um projeto querendo começar com 35k de market cap inicial, eu enxergo com uma oportunidade. Porque eu vejo, poxa, qualquer projeto chifrinha tem aí no mínimo 100k de market cap, 110k, então 35k pra mim é uma oportunidade. Eu acredito que no mínimo, mesmo se esse projeto não der tão bom, no mínimo ele atinja aí a um 100k de market cap. Eu acredito nisso. É a minha ótica, a minha opinião, porque pelo que eu pego aqui nos projetos, pelo que a gente vem pegando aqui, fica tudo nas lives aí gravado, a gente sabe, o market cap por mais chifrinha, vou usar essa palavra, que algum projeto seja, ele tem ali um market cap de 70k, de 100k, e aqui, cara, eu fazendo 70k, eu fazendo 70k não, o market cap indo pra 70k a gente já dobra, e 70k é muito pouco, é muito pouco de market cap. Geralmente tem 100, 100 e poucos, assim, no mínimo, um projeto ruim, ruim não, ou um projeto que não deu certo, entendeu? Desculpa a força de expressão. Então, pra mim é uma oportunidade, me chamou bastante atenção, tá? Outra coisa que me chamou bastante atenção é isso ser uma subscrição. O que é uma subscrição? Então, eles têm a meta, eles têm o hard cap, tá? O que é o hard cap? esses 40 BNBs aqui, 40 BNBs se chama hard cap. Resumindo, basicamente, hard cap é a meta de arrecadação que o projeto quer chegar. E como é que funciona numa subscrição? Que aqui traduzido fica assinatura, né? Subscription, né? Fica assinatura. Por que? Por que que a subscrição? A subscription me chama atenção. Porque como já bateu essa meta de 40 BNBs, tá? Já bateu essa meta de 40 BNBs. Na subscrição, quando bate a meta, eles devolvem o resto pro pessoal. Então, por exemplo, vendeu 792 BNB, beleza? Arrecadou 792 BNB. Na subscrição, como é que funciona? Eles, desse total de BNBs que foi vendido, eles vão pegar só o que era a meta deles, que era os 40 de hard cap, e o restante eles vão devolver pras carteiras dos investidores, tá? É assim que funciona uma subscrição. ela até arrecada bastante BNBs, ela até arrecada mais BNBs que a meta, mas no final da subscrição eles ficam apenas com a quantidade que eles tinham objetivo de arrecadar e o restante eles devolvem para os investidores. E por que isso me chama atenção? Porque essa força compradora que é devolvida para a carteira dos investidores, tá? Porque eles já bateram a meta, o restante, essa diferença, eles vão devolver, essa força compradora, essa energia compradora, eu acredito que volte na hora do lançamento, dá para entender essa dinâmica? Por exemplo, tem uma força compradora de 792 BNBs, a meta é 40 BNBs, desses 792 BNBs, eles vão ficar só com 40 BNBs, o restante eles vão devolver para as carteiras dos investidores. o que me remete a que na hora do lançamento, essa força compradora que foi devolvida para a carteira dos investidores, ela volte para o lançamento do projeto, tá? É isso, é essa a minha ótica, é essa a dinâmica que tem de acontecer. Eu não estou dizendo que cada BNB que vai ser devolvida vai voltar no lançamento, não é isso que eu estou falando. Mas um bom percentual, e eu não tenho um número concreto, mas um bom percentual dessa energia compradora, desse capital compradora que eles devolvem nessa subscrição para a carteira dos investidores, boa parte dela tende a voltar no lançamento novamente, tá? Por que eu penso isso? Porque além de acontecer, acontecer bastante, o pessoal está querendo participar da subscrição, o pessoal está interessado em participar desse lançamento. Então, esse capital compradora, essa energia compradora que eles devolvem tende a voltar na hora do lançamento. Acho que eu consegui deixar claro, né? A minha ideia. Dá uma lida aqui no chat. Go to go, opa, Go to go, ver. Não é ruim um lançamento desse com o mercado para baixo? Então, pode ser ruim, tá? Pode ser ruim, eu iria chegar lá. Foi bom tu ter falado que agora eu já pego o gancho. A gente tem que ficar atento, né? A gente tem que ficar atento. O Bitcoin, ele rege o mercado, a maioria do mercado? Sim. Porém, moedas sobem com o Bitcoin caindo? Sim. Principalmente nos lançamentos, tá? Não é incomum uma moeda ganhar bastante valorização com o Bitcoin caindo. Porém, a gente, o cenário ideal, o campo verde, é o Bitcoin estar subindo ou no mínimo lateralizando, tá? Porque quando o Bitcoin lateraliza, ele fica aquela água de salsicha, então os investidores que querem se expor ao risco, eles vão para o mercado de futuros, para o mercado de lançamentos, Então, por isso que quando o Bitcoin lateraliza, eu fico até um pouco otimista com os lançamentos, tá? Porém, quando ele está caindo e ainda mais com essa notícia da Binance, etc., é complicado, é complicado, tá? até porque a rede é a BSC, né? A rede é Binance Smart Chain, a Binance está com esse negócio dos processos, então assim, tudo é conectado, tá? A gente precisa ser lúcido, ser racional, entender, é tudo conectado. Se acontecer alguma coisa com a Binance, os projetos da BSC provavelmente, de alguma forma, serão atingidos. Pode não acontecer, claro que não, mas a gente tem que entender que isso pode acontecer, entendeu? Então a gente tem que estar preparado, a gente não pode pensar que está tudo bem, não, não está tudo bem, a gente precisa ficar lúcido quanto a isso, beleza? Mas não estou dizendo que o lançamento vai ser ruim por causa disso e outro lançamento da BSC também vai ser ruim por causa disso, não, não é isso, é apenas um ponto, é uma linha de raciocínio que nós precisamos ter bem lúcida, né? No mercado de lançamentos, assim como no mercado em geral, né? O que eu quero dizer é que o BTC caiu, está caindo, respira, tranquilo, e bola para frente, tá? Simples assim, é que a gente não pode, quando o BTC está caindo, a gente não pode assumir que o mercado está normal, ainda mais quando ele faz uma esticada dessa, né? A gente não pode, ah não, o mercado está normal, foi só uma queda, não, a gente, a gente, o mercado realizou aqui no Bitcoin, o Bitcoin rege o mercado, o mercado realizou aqui no Bitcoin, a gente sabe por que o mercado realizou, por causa de processo na Binance, ou de processo lá nos Estados Unidos, não precisa comprar esse pânico, caso alguém esteja apavorado, eu sei que não, a comunidade aqui é casca grossa, está nos lançamentos aqui há um tempo já, a maioria pelo menos, a galera que chegou nos lançamentos agora já está no mercado de cripto mainstream há um tempo já também, porque o lançamento é lá embaixo no funil, primeiro é Bitcoin, depois é Ethereum, depois vai lá, chega nos lançamentos, na maioria, mas enfim, então, é isso, rapaziada, a gente não pode comprar esse pânico, por que? Me deu um branco, agora veio de novo, vai a engrenagem de novo, por que que não precisa comprar esse pânico? Porque a Binance não é nem americana, ela é uma empresa chinesa, muita gente acha que ela é dos Estados Unidos, mas a Binance é uma empresa chinesa, então, ela tem a Binance USA, a Binance Estados Unidos, se ela tiver que fechar, ela vai fechar nos Estados Unidos, e vai seguir em outros países, como ela já faz agora, isso pode afetar o mercado? Pode e provavelmente vai, mas não é uma quebra da Binance, apenas ela está sendo proibida de negociar no país, é os Estados Unidos, é os Estados Unidos, eu sei, não é bom, não é bom, não é bom, mas não é uma quebra geral, entendeu? Não é uma quebra geral, é isso que eu estou querendo passar, então, não vamos comprar esse medo, não iremos comprar esse medo, tá? Não vamos, não, não tem necessidade disso, beleza? Mas a gente sempre precisa ficar atento, de qualquer forma, porque o mercado é muito volátil, né? E sempre indico também, se tu possui hard wallet, a gente estava trocando essa ideia lá no grupo, na comunidade do Telegram, se tu possui hard wallet, essas carteiras físicas, eu lhe aconselho aí, a deixar as suas altcoins nas carteiras físicas, até porque, se tu tiver alguma moeda para hold, aí, para o ciclo de 2025, procure deixar na carteira fria, se tu tiver carteira, né? A hard wallet, procure deixar nela, é o que eu indico, porque às vezes a gente deixa nas... Eu mesmo sou assim de vez em quando, às vezes eu deixo na corretora, porque fica mais fácil para comprar e vender, mas às vezes eu acabo deixando meio de lado, esse negócio de segurança, não dando muita bola em deixar uma quantidade de X ali na corretora, mas depois eu me centro, raciocino direito, esse tipo de notícia começa a aparecer para mim, e eu começo a ficar receoso novamente, né? Então, é sempre bom ter uma hard wallet e deixar pelo menos aí as moedas de hold na carteira, né? Na carteira cold wallet, a hard wallet, né? Queria agradecer a todos que estão presentes na live, muito obrigado, eu fico muito contente, muito satisfeito em ter vocês aqui conosco, nessas lives diárias, muito obrigado, por estar participando do canal, por estar participando da comunidade, somos um canal pioneiro aqui em falar de lançamentos em um sentido mais técnico, dinâmico, na mecânica aí dos lançamentos, aqui eu não trago, não foco só em trazer projetos e pré-venda, eu foco em explicar toda a dinâmica aí do mercado de lançamentos, né? E eu fico muito feliz, somos pioneiro nisso, é o único canal aí que faz live todos os dias com foco, afinco aí em lançamentos, somos pioneiros aí no Brasil, ninguém faz isso aí, tá? Se tu encontrar alguém que faça isso, me conta, porque eu não conheço, tá? Então, não estou querendo me aparecer, só estou, gerando um valor aqui para o canal, e eu sou muito mais investidor de cripto, entusiasta cripto do que youtuber, Então, às vezes eu acabo derrapando aqui, errando alguma coisa, mas bora para cima, tá? Bora para cima. Então, o que eu queria mostrar aqui também é a BNB, opa, a BNB fez uma esticada feia para baixo, cara, BNB, isso aqui é feio, é feio, muita gente viu como uma oportunidade, e de fato eu acho que é também, porque no longo prazo ela tende a se recuperar, é o que eu acho também, mas a gente não pode negar que é feio isso aqui, claramente isso aqui é um candle de notícia, essa notícia da Binance aí, tem uma oportunidade para eu comprar a BNB com desconto, se eu não me engano aqui, de cima até a fezgada aqui embaixo, ele fez aí 10%, menos 10%, tranquilo, isso aí no mercado cripto é normal, é comum, é uma coisa comum, então é sobre o caso da Binance aí, mesclando aí, que o Guto Gouve tinha falado aí, com o mercado para baixo, se os lançamentos podem ser ruins, então, quando o mercado está para baixo, resumindo, quando o mercado está para baixo, as coisas sempre tendem a ser um pouco mais ruins, então não quer dizer que não possa dar bom, não é isso, mas com o mercado para baixo, a gente tem que tomar mais cautela, é isso que eu quero dizer, tá? E bora para cima, irmão, obrigado pela tua interação, obrigado pela tua presença, e tamo junto. Junior Cortes e a Flock Flog, Flock Flog Junior, não vi, não vi, não cheguei a pesquisar aqui no canal, o que vocês acham disso? BitSniper vai lançar quando? Então, vamos dar uma olhada aqui no grupo dela, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, quando a gente escreve ali o launch no grupo deles, aparece que o launch vai ser feito algumas horas após o encerramento da pré-venda deles, vamos ver se ainda se mantém esta mensagem, bitSniper para o lançamento algumas horas após a pré-venda e a pré-seio, então ainda não tem tempo definido, se vai ser uma hora após o encerramento da pré-venda, se vai ser duas, não tem um número certo, eu acredito que depois que encerrar a pré-venda deles, eles já vão lançar um número aí, então a gente aqui voltando para a Flock, lembrando que os links da Flock aí estão na descrição, me chamando bastante atenção aí, essa subscription aí da Flock Originals, por essas questões, 35k de market cap, é um market cap baixo, procura aí, pode procurar, pode procurar, a maioria dos projetos tem um market cap aí 100, 80, 70 e assim, 100 de market cap é muito baixo, é muito baixo, então quando eu encontro aqui o market cap inicial de 35, eu sei que quando bater em 70, eu já vou fazer 100%, isso me chama bastante atenção, e o que confirma esse meu otimismo, essa quantidade de comprador aqui de BNBs, é um interesse comprador, esse total aqui, eles vão ficar só com 40 BNBs, e vão devolver esse capital aí para os investidores, porque eles vão ficar só com a meta, porém na hora do lançamento, boa parte desses BNBs devolvidos, tendem a voltar para o lançamento, isso acontece, então isso aí me deixa bastante otimista também, recompensas de USDC, então quando tem recompensas, se eles tem recompensas USDC, é porque eles vão tirar de alguma taxa, e geralmente essas taxas, serão na compra e na venda, ali no gráfico, então sempre que o projeto te paga alguma recompensa, é porque ele vai ter taxa em algum lugar, porque o valor precisa vir de algum lugar, listagem CMC e CG, então beleza, vamos listar na CoinMarketCap e na Wingiko, planos de corretora centralizada, 50% de vendas ordinais devolvidas aos nossos detetores, então 50% das taxas das vendas, 50% das vendas ordinais devolvidas aos nossos detetores, então é a recompensa ainda, por deter o token deles, enormes planos de marketing, tendências, BSC, influenciadores ordinais no Twitter, 100 tokens da equipe, 100 tokens da equipe é interessante também, porque isso quer dizer que, ninguém da equipe, tem token, possui token, então ninguém pode despejar, alguma quantidade de tokens, vão realizar algum tipo de token, só tem tokens quem comprou, aqui, nessa subscrição, porque não teve venda privada também, então a única oferta pública do ativo aqui, da Ordinal Flock, da Flock Ordinal, Ordinais, a única oferta pública que está tendo esse projeto, é agora, aqui nessa subscrição, nessa assinatura, lembrando que o MarketCap inicia em 35k, é muito pouco, o que mais me chama atenção, na verdade, é esse MarketCap inicial aí, bateu 70k, já está fazendo 100%, e 100k é muito pouco ainda, é muito pouco, então eu enxergo como uma oportunidade, não sei se nosso site, para mais informações, vamos dar uma olhada no site deles, aqui então, então o site deles aí, é um site bem simples, na verdade, eu não, o site deles é isso aqui, é essa página aqui, quando eu clico aqui no menu, eu clico aqui em Roadmap, não vai para lugar nenhum também, se eu clico em Tokenomics, não vai para lugar nenhum também, se eu clico em Partners, que é parceria, não vai para lugar nenhum, então eu acho que o site deles, está meio que em construção, eles estão fazendo uma assinatura, uma subscription, mas, o site deles parece que está, em algum tipo de, está em construção, parece, aqui é ao meu ver, flockordinals.online, então esse aqui, é o site deles, sabe, bem simples, bem simplista, o site deles, não chama muita atenção, diferentemente do market cap inicial, e da, o interesse comprador deles, então a gente olhou ali, o site deles, bem simples, vamos dar uma olhada, no Twitter deles, Twitter aí, da flockordinals, lembrando que, se você está assistindo a live, e gosta desse tipo de conteúdo, de venda privada, pré-venda, lançamentos, acompanhar os lançamentos ao vivo, procurar bons projetos, com bons potenciais de valorização, se tu gosta desse tipo de conteúdo, e não é inscrito no canal, considere se inscrever, e bora para cima, então aqui, o projeto aí, flockordinals, com 2k, 419 seguidores, tweet fixado deles aí, tweet de 1º de junho, com 482 likes, então tem um bom engajamento, aqui nesse tweet fixado deles, o que é uma boa coisa, é um bom indicativo, porém ele ainda segue, um Twitter frio, eu dei uma olhada aqui, no Twitter dele, anteriormente, claro, eu sempre olho, eu dou uma olhada um pouco, antes de trazer aqui no canal, aqui ao vivo, melhor dizendo, e ele tem esse bom engajamento, nesse tweet fixado aqui, mas o restante, isso aqui ele não tem tanto, é um Twitter frio, é um Twitter frio, eles não usam tanto o Twitter, porém eles focam mais no Telegram, então a flockordinals, com 2k, 419 membros, seguidores na verdade, no Twitter, tem um Twitter frio, um Twitter pouco engajado, Twitter bem pouco engajado, atinge poucas pessoas, e as poucas pessoas que atingem, não interagem, não engajam com o projeto, tá, então o Twitter aí, da flockordinals, frio, Twitter frio, beleza, porém, diferentemente do Twitter, da flockordinals, o Telegram deles, é bem aquecido, aqui com 6k membros, e 422 pessoas online, então é um Telegram, bastante aquecido, chama bastante atenção, vamos abrir aqui, aqui, aqui a gente não consegue ver, os membros aqui do grupo, eles travaram só para a gente conseguir ver os mods, os admin e tal, mas tudo bem, então o Telegram deles aqui, 6k membros, 422, duas pessoas online, tinha ali antes da gente olhar, então bem aquecido aí, o Telegram deles, eu sempre gosto de lembrar, o pessoal aí, que o Telegram, é a principal rede social, de um ativo em pré-venda, lançamento, porque é no Telegram, que está toda a comunidade, é no Telegram, que está os moderadores, a equipe, enfim, os devs, alguns, estão no grupo do Telegram, então, todo mundo que está em outras redes sociais, está no Telegram, mas nem todo mundo que está no Telegram, está em outras redes sociais, o Telegram é o miolo do pão, dos projetos de pré-venda, lançamento, então sempre que, eu lhe sugiro, na verdade, sempre que você for participar, de uma pré-venda, de um lançamento, for acompanhar algum projeto, sempre entre no grupo do Telegram, porque lá, tu vai tirar, vai ver as pessoas tirando dúvidas, vai ver explicações do projeto, e vai poder tirar as tuas dúvidas também, assim como poder ver, se o projeto realmente está aquecido, se o grupo está morno, se o grupo está frio, como é que está sendo a interação, se a galera está otimista, enfim, é esse tato que a gente sente, quando a gente começa a analisar, as redes sociais do ativo, quando a gente começa a analisar, bastante pessoas falando sobre ativo, porque isso remete a um ativo aquecido, quanto mais pessoas na comunidade, fazendo vídeo, e não só fazendo vídeo, quanto mais visualizações, esses vídeos, dos colegas da comunidade, pegam, isso quer dizer, que é mais pessoas interessadas, aí no projeto, na pré-venda, no lançamento, e quanto mais pessoas interessadas, melhor, porque é um possível maior capital entrando, e é isso que a gente quer, a gente quer participar de um lançamento, com bastante pessoas, porque, repito, eu sempre trago aqui, e eu sempre gosto de trazer essa ideia, essa ideia não, é um fato, na verdade, que, como é que a gente lucra, como é que, como que o gráfico sobe, como que o gráfico ganha valor, tendo injeção de capital, tendo compras no gráfico, então, e quem é que traz as compras, quem é que traz o capital para o gráfico, são as pessoas, então, quanto mais pessoas, tiver no lançamento, mais capital tende a entrar no gráfico, e mais, a se valorizar, o projeto tende a ser, a fazer, tá, e como é que a gente faz, para saber se esse projeto, vai ter bastante pessoas em volta, trazendo possível bastante capital, analisando se o projeto está aquecido, e como é que a gente vê se ele está aquecido, falando o que eu comentei anteriormente, por exemplo, bastante gente está fazendo vídeo, do projeto no YouTube, o projeto, os vídeos dos canais, dos colegas do YouTube, dos YouTubers, estão pegando bastante visualizações, bastante comentários, bastante gente otimista, nesses vídeos de YouTubers diferentes, isso, é, é, isso mostra, um projeto aquecido, uma, uma comunidade aquecida, interessada em participar da prevenda, interessada em participar, ah, do lançamento, interessada em entender o projeto, outra coisa, é, as próprias redes sociais, o Twitter, é, o projeto usa bastante o Twitter, o projeto é bastante ativo no Twitter, tem bastante engajamento no Twitter, quanto, qual, como que é os likes, como é que é o compartilhamento, engajamento da galera, isso também, é, é, é um bom indicativo aí, para saber se o projeto está aquecido, está morno ou está frio, o, um dos principais, que eu disse anteriormente, repito, é o Telegram, quanto mais membros no Telegram do projeto, e, e melhor, quanto mais membros ativos online no Telegram do projeto, melhor, aí, pelo Telegram, a gente consegue sentir um tato mais, mais, vamos dizer assim, carnal com o projeto, porque o Telegram, é, como eu disse anteriormente, novamente, é a rede social mais importante dos projetos de pré-venda e lançamento, porque lá está todo mundo, então, a quantidade de pessoas no grupo do Telegram, dos projetos de lançamento, e, principalmente, a comunidade, a, a quantidade de pessoas online dentro do grupo, do projeto, é muito importante, tá, porque é o número de pessoas ativas no projeto, outro, outro jeito que dá para entender se o projeto está aquecido ou não, é o número de pessoas dentro da AMA, da CAL do Telegram, né, não existe pessoa, eu vou repetir aqui, eu sempre trago, eu sempre vou continuar repetindo, porque eu quero que isso fique cravado na cabeça da comunidade, tá, de um jeito que isso já, já, vire um instinto, seja instintivo, que não precise pensar nisso, é só saber, a pessoa não, não, não raciocina, não pensa, ela já sabe, ela só sabe e opera com aquilo ali como base, e uma dessas é, não existe pessoa mais propensa a comprar um projeto, do que a pessoa que está em uma CAL no Telegram do projeto, tá, a pessoa que está em uma CAL no Telegram do projeto, é a pessoa, uma das pessoas que está mais engajada com o projeto, que tem mais interesse em participar do projeto, no sentido da pré-venda e ou do lançamento, tá, então o número de participantes na CAL do Telegram é muito importante, é, é muito importante, tá, é um bom indicativo, ali a gente consegue sentir bastante o tato ali, de quantas pessoas mais ou menos irão participar do lançamento, entrar com capital, enfim, né, então novamente, quanto mais pessoas aí nas CALs do Telegram, melhor, e além disso, não só nas CALs do Telegram, mas o pessoal que é mais propenso a comprar, de todos, de todos, as pessoas que são mais propensas a comprar, são as pessoas que estão na CAL do projeto no Telegram, na hora do lançamento, então o total de pessoas, de participantes no grupo do Telegram, ali na AMA do Telegram, na hora do lançamento, o total desses participantes, pode ter certeza que é o tato mais verdadeiro, que tu vai sentir do número de pessoas que estará participando do projeto, tá, claro que pode ser um pouquinho a mais ali, tá, mas é uma boa base aí para a gente ter, para ver se o projeto está aquecido, se tende a ser um bom lançamento, se tende a entrar bastante capital, tá, espero que eu esteja conseguindo ser claro, porque essa é a minha intenção, perdoem qualquer coisa, e bora para cima, chato com bastante coisa aqui, né, Júnior Cortez, Beach Sniper, Beach Sniper, daqui a mais ou menos 18 horas, Rolson Sardia, boa noite, grande Natan, gratidão pelo sorteio ontem, sempre por aqui, boa noite Rolson, parabéns, tu ganhou o sorteio, ontem nós fizemos um sorteio de 60 dólares, lá na comunidade do Telegram, o Rolson foi um dos feliz ares, né, parabéns, e boa noite, obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no canal, e lá na comunidade do Telegram, muito obrigado, irmão. Rogério Nascimento, estou escutando aqui, estou aqui finalizando uma renderização, ah, beleza, o Rogério está trabalhando, fazendo um trabalho ali, pessoal, e ao mesmo tempo está acompanhando a live, top demais, top demais, Rogério, aí pedindo para a galera deixar o like, é galera, escutou o Rogério, vamos deixar o like aí, caso tu queira ajudar o canal de uma forma gratuita, é só dar um clique ali no botão do like, e tu já está ajudando o canal demais. Quem puder compartilhar a live, levar para mais pessoas, esse conteúdo rico, temos diariamente, exatamente, exatamente, lives diárias, domingo a domingo, sempre após as 6 horas da noite, e sábado e domingo, em horários alternativos, e lembrando, somos pioneiros aqui no Brasil, tá, nenhum outro canal, nenhum outro canal, fala de lançamentos tão afinco, como nós aqui falamos aqui no canal, a live todos os dias, focado em lançamentos, não tem outro canal aí no Brasil, somos pioneiros nisso, tá, aí puxando o assado para o meu lado, mas é porque é uma verdade, né, e é uma verdade interessante, então, acho que vale a pena aqui trazer à tona. Juno Cortez, BSC, está na rede Ethereum, BSC tem contrato inteligente com Ethereum, ah, boa, 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 boa sacada, as decks vão voar, Zé das Cripto, boa noite, boa noite Zé, tamo junto, obrigado pela tua presença mais uma vez, aqui nas lives, e lá na comunidade do Telegram também, tamo junto, o Zé que eu sou inscrito no canal do Zé também, né, ora para cima, faz um ótimo trabalho, Guto Gouveia, gostei da proposta do canal, ganhou inscrito, tamo junto Guto, vamos para cima, vamos para cima irmão, muito obrigado, Forte Service Sistemas Eletrônicos, essa queda é linda, eu também acho, eu também acho, eu também acho, eu gosto de queda, eu gosto de queda, é muito bom, é muito bom, eu gosto, tamo junto, Forte Service, Crypto Show, a SEC está processando o BNB, a Binance acredita que o BTC vai cair muito, se o CZ não conseguir virar o jogo, e a BNB pode vir, ser a nova XRP, então, a BNB tem uma ligação muito carnal com a Binance, por ser a moeda da Binance, faz bastante sentido ela cair, mas é aquele negócio, se a Binance sair dos Estados Unidos, é dos Estados Unidos, porque a Binance é uma empresa chinesa, entendeu, então se eles parar de operar, eles vão parar de operar nos Estados Unidos, o restante irão continuar, entendeu, então não compremos esse pânico, mas se acontecer isso da Binance, parar de operar nos Estados Unidos, pode ter certeza, certeza não, a gente não pode usar a palavra certeza, no mercado volátil, porque no mercado volátil, não existe certeza, mas pode crer que se acontecer alguma coisa, com a Binance lá nos Estados Unidos, pelo menos o BNB vai sentir um pouco, acho que ele vai sentir um pouco, não que ele não recupere, ele pode se recuperar, mas no curto prazo, acho que ele pode sentir um pouco sim, porque ele é muito ligado com a Binance, é nas depressões dos mercados, forte serviço, é nas depressões dos mercados, que nasce os milionários, exatamente, exatamente, pegando ciclos, pegando ciclo lá embaixo, e surfando o ciclo, exatamente, parabéns pela ótica, Juno Cortez, a Ordinal Flocker já deve estar, com market cap de mais ou menos 228k, sim, mas, como eu disse, eles vão ficar só com os 40k, que dá esse market cap aqui, e o restante eles vão devolver, para as carteiras dos investidores, porque a assinatura, que é a subscription, que é a subscrição, é assim, a arrecadação tem a meta de 40 BNBs, então, o restante, o excedente, o que foi a mais de 40 BNBs, ele é devolvido, para os investidores, porém, esse capital que é devolvido, tende a voltar na hora do lançamento, tá, e isso também chama bastante atenção, o que, é, o que confirma, aí, para mim, o meu otimismo, aí, com esses 35k, se tornando 70, e já fazendo 100%, né, então, para mim, é uma oportunidade, aí, é uma, eu acho interessante, aí, pelo menos, acompanhar, Forte Service, e se não ficar milionário, para ter certeza, que já dá para sair do sufoco, mudar de patamar, claro, 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 aqui é, é aos poucos, aos poucos, a gente tem que ir conforme a gente pode, a gente não pode estar investindo cripto, e estar faltando coisas, é complicado, é complicado, se bem que cada um sabe da sua vida, né, essa é a verdade, mas é complicado, é complicado, é bem complicado, o mercado não é fácil, o mercado não é fácil, está me cheirando a scan, qual, qual, Forte Service, qual que te cheira a scan, fala para nós, Crypto Show, 1º de junho, o governo de Hong Kong, aprova a negociação, de seguir tokens, send, Adam, da Magic, tá, essas moedas aí, que, que os Estados Unidos, essas moedas que os Estados Unidos, situa aí, lá para a Binance, que são moedas aí, não reguladas, são as moedas em que, a Hong Kong liberou, é isso, é isso que eu estou entendendo, essa informação que está trazendo, confirma aí para nós, Eliezer Fernandes, fala da iTrust Coin de novo, iTrust Coin, o novo Bitcoin, tamo junto Eliezer, boa noite, seja muito bem-vindo, e obrigado pela tua presença, tá, bora para cima, Death Games, eu também fui, você deu sorte, verdade, obrigado pelas desoletas, foi um dos ganhadores, Alexandre Moro, ah, tu é o Alexandre, boa, boa, então mais um ganhador, aí do nosso sorteio de ontem, lá no grupo do Telegram, sorteamos 60 dólares, lá no grupo do Telegram, ontem, 10 dólares para 6 pessoas, fizemos uma enquete, e a mais votada era, 10 dólares para 6 pessoas, e aí o Forte Service, que é o Alexandre Moro, foi um dos ganhadores, então parabéns aí, espero que tenha feito um bom proveito, Fidelis, listagem Rask aí, às 8, lançamento BitSniper amanhã, né, eu estou aqui sendo listado, amanhã o dia vai ser corrido, exatamente, amanhã é dia, de estar com a cara na tela do computador, ou do celular, ou dos dois, que é o meu caso, eu acompanho o gráfico pelo computador, e gosto de entrar pelo celular, é uma loucura minha, mas eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, então, trouxemos aí, a Bullet, que segue no top 1, da top 12, da Pixale, estamos trazendo ela aí, há uns 2, 3 dias, ela segue no topo aqui, há um tempo já, sempre oscilando entre primeiro lugar, segundo lugar, então, Bullet é bem clicada aí, pela comunidade, falamos aqui da Flock Ordinals também, que é uma subscrição, que está me chamando bastante atenção, né, o Telegram dela, é frio, o Telegram, não, o Twitter dela, é um Twitter que não é aquecido, mas o Telegram dela, é um Telegram, bem interessante, né, além dessa força compradora, daquela dinâmica, da força compradora, que vai ser devolvida, e vai voltar, tende a voltar na hora do lançamento, então, falamos aí da Bullet, e da Flock Ordinals, que são as próximas pré-vendas aí, que eu estou de olho, vamos falar aqui um pouquinho agora, da, AMV, que eu olhei hoje de tarde, ela segue subindo bem, né, vamos abrir a Poconha aqui, AMV, que segue subindo legal, falamos da AMV aí, desde antes dela ser lançada, há um, dois meses atrás, vamos abrir aqui a AMV novamente, a AMV que estava tendo boas compras no gráfico, está tendo boas compras no gráfico, compras fortes, vi compra de 700 dólares, de 900 dólares, no gráfico da AMV, e isso é muito bom, tá, porque se nós compararmos com, com as outras entradas, são entradas destacadas, tá, um fato, 700 dólares, 900 dólares, eu vi aqui hoje de tarde, foram entradas destacadas, tá, 500 dólares, se destaca também, a AMV está bem legal, agora ela está realizando, eu acredito, por causa do Bitcoin, tá, por causa do Bitcoin, por causa desse, dessa chacoalhada aqui do mercado, com esse negócio da Binance, maior corretora do planeta, então, isso pese, né, principalmente para as altcoins, mas, por que que eu ainda estou otimista com a AMV, né, porque ela, além dela ser listada na SEX, vai ser listada na SEX, é, no dia 8, dia 8, ela vai ser listada em uma SEX, ainda não sabemos em qual SEX ela será listada, se alguém tiver essa informação, traz para nós, mas acho que eles ainda não falaram, né, então, ainda estou otimista na AMV, conseguimos lucrar aqui, nessa subida, porque trouxemos ela na pré-venda, tem vídeo do white paper aqui, da AMV, aqui no canal, conseguimos lucrar nessa subida, também conseguimos lucrar nessa subida, nesse respeito dessa linha de tendência de baixo, né, que estava tendo aqui, quando o mercado estava aqui, quando a, o gráfico estava aqui, eu estava falando para a galera comprar, porque tinha sido anunciado a listagem em uma SEX, e o gráfico ainda não tinha precificado, e por isso eu achava que era uma oportunidade, e eu estava certo, felizmente, o gráfico começou a precificar essa listagem, né, que acontecerá na SEX, além, é claro, do game que está por vir, aí da AMV, game que eu estou bastante otimista, aí, para jogar com a comunidade também, fora da, a liquidez começou a aquecer mais também, então, mais negociações no gráfico começaram a aparecer, depois que começaram a ser precificado, essa notícia, obviamente, o grupo da AMV também aqueceu novamente, enquanto ele estava nessa realização, nessa LTB, o grupo estava meio parado, meio frio, aí após, o anúncio da listagem na SEX, após, o gráfico começar a precificar, o gráfico começar a subir, aí então, o grupo da AMV começou a aquecer novamente, e assim somando, um conjunto de coisas, de indicadores, otimista, gráfico precificando a listagem, liquidez, negociações aqui aquecendo novamente, justamente porque o gráfico está precificando, consequentemente, o grupo, a comunidade do projeto, aquecendo novamente também, então, aqui, eu sei que isso aqui está caindo por causa, na minha opinião, na verdade, isso aqui está caindo por causa do BTC, porque aconteceu aí, essa notícia do BNB, mas aqui ele ainda segue fazendo topos e fundos ascendentes, e é nisso que eu acredito, o meu único receio, como eu falei na live de ontem, é esse, ele estar fazendo um topo menor que o topo anterior, para cair, fazer um topo menor que o topo anterior, e seguir caindo, formando aí uma estrutura de LTB, é o único receio que eu tenho, mas, eu estou muito mais otimista do que pessimista, eu não estou pessimista com a AMV, eu não estou pessimista com a AMV, mas a gente tem que entender aí, as possibilidades aí, que pode acontecer com o gráfico do ativo, mas eu estou muito mais otimista aí, com a AMV, eu acredito que aqui, espero que o BTC não continue caindo, se cair, eu compro mais BTC, e compro mais para o meu hold, para o bull market, e se subir, eu fico feliz aqui, porque a AMV provavelmente continuará a sua subida, aqui ela está, se a gente botar em gráficos, em times gráficos menores, a AMV aqui, a gente verá uma clara tendência, uma LTA, uma estrutura de linha de tendência de alta, então aqui, ela pode estar fazendo apenas uma correção, para continuar subindo, porque eu acredito aqui que, deixa eu botar no gráfico do BTC, eu acredito que aqui, se o Bitcoin não continuar caindo, eu acredito que, esse candle de venda aqui, que está acontecendo no Bitcoin, eu acredito que daqui a pouco, ele possa fazer um pullback aqui, a força comprador empurrar um pouco, esse candle vendedor para cima, deixando um grande alfinete aqui, e logo esse pullback, que o BTC faz para cima, é quando possivelmente, a AMV, fará esse respiro novamente de novo, fazendo mais um topo, e um fundo ascendente, para entender, se eu estou muito rápido, se eu não estou conseguindo ser claro, por favor, me dê o feedback no chat, entende? Porque aqui, ele está corrigindo com o BTC, ele está fazendo topos e fundos ascendentes, ele está em uma LTA, vou botar aqui, ele está em uma LTA, está fazendo isso aqui, agora faz sentido ele corrigir com o BTC, porém, se o BTC fizer uma retração, que fizer um pullback, eu acredito aqui, que o gráfico da AMV, venha a ficar verde de novo, querendo fazer mais um topo, maior que o topo anterior, mais um fundo maior que o fundo anterior, assim, continuando, essa LTA, essa estrutura de linha de tendência de alta, para mim faz muito sentido, para mim faz muito sentido, é a minha ótica, é a minha opinião, espero que agregue, que eu consiga estar lhe agregando de alguma maneira aí, beleza? Vou tomar um gole d'água aqui, que minha garganta seca muito rápido, 18, 17, 18 pessoas ao vivo comigo, muito obrigado, de coração, muito obrigado, sem palavras, eu sou muito grato pela comunidade, pelo pessoal que acompanha as lives diárias, aqui pelo pessoal que troca ideia, que participa lá da comunidade no Telegram, eu fico muito feliz, muito feliz também, em obter êxito no que eu proponho, que é trazer bons projetos, com boas valorizações, conseguir somar, agregar a comunidade, assim como para mim próprio, também por meu bolso, é muito bom, é muito satisfatório, ter todos vocês aqui, conosco, tá? Show de bola, eu não vou falar muito, porque senão, eu vou acabar estragando o momento, vamos para cima, vamos voltar para o gráfico, deu de sentimentalismo, e bora para cima, então, eu ainda sigo otimista com a MV, teve boas compras no gráfico, hoje, 700 dólares, 900 dólares, é que aqui não aparece, foi mais cedo, mas isso deixa o gráfico bastante otimista, isso deixa o gráfico bastante otimista, vamos dar uma olhada, parece que um dos ADMs lá do grupo, falou que, que seria dito hoje aí, qual sex, eles vão ser listados no dia 8, eles vão ser listados no dia 8, mas parece que hoje, ou essa semana, eles iam lançar o nome da sex, eles vão ser listados no dia 8, mas a gente não sabe em qual sex, ainda, ainda não sabemos, esperando o anúncio da corretora, para onde vão mandar o anúncio, então, a comunidade ainda não sabe, não foi dito ainda, vamos escutar esse áudio do Abraão, o CEO AMV aí, vamos escutar o áudio dele, vamos ver o que ele disse aqui, o que ele dizia, quem é o que ele disse? Então aí o CEO AMV botando uma música, eu não estava participando dessa conversa, não entendi o contexto, mas tudo bem. O que a gente queria saber, a gente já sabe, eles não anunciaram ainda qual corretora vai ser lançada, qual sexo vai ser lançada a AMV, mas será uma dessas aqui, tá? Dia 8. Dia 8. Então seguimos aí no aguardo dessa informação ainda. A galera é bastante ansiosa. Falamos da BitSniper, da Flock Ordnance, da AMV, vamos falar da Nero Token. Vamos ali no gráfico da Nero, vamos ver como é que está a Nero. Tem alguém exposto na Nero aí no chat? A Nero está bem otimista, né? Está bem otimista. Olha aqui, olha o padrão, olha o candle, esse candle aqui me chama bastante atenção, cara. E eu estou trazendo bastante esse tipo de análise aqui no canal. O que é isso aqui? Quem acompanha o canal sabe o que é esse candle aqui. Deixa eu pegar aqui a ferramenta. O que candle é esse aqui? Isso aqui é um candle de venda rejeitado. Candle de venda rejeitado. Candle abriu vermelho, empurrou o preço lá embaixo e a força compradora rejeitou essa venda. Então, um candle de venda rejeitado. Isso nos mostra uma força compradora se sobrepondo sobre uma força vendedora e nos indica um possível candle comprador nos candles consecutivos, tá? Isso é um padrão que acontece bastante. Claro que não é todas que vai bater, mas principalmente aqui nos lançamentos. Vale bastante a pena a gente dar atenção a isso, tá? Vale bastante a pena. Eu venho acertando bastante usando essa técnica aqui, olhando, analisando. Porque ao contrário da verdade, esse aqui é um candle de venda rejeitado, mas tem candles de compras rejeitados também. Na verdade, é para os dois lados. Então, estou usando bastante esse tipo de análise. Está me ajudando bastante a me posicionar. Enfim, tá? Enfim, eu já venho falando bastante aí desse tipo de análise aí no canal. Então, para mim, ela está fazendo uma clara bandeira, né? Aqui tem uma bandeira. A bandeira aqui. Esse aqui é o mastro. O mastro da bandeira. E agora ela vai lateralizando, afunilando, lateralizando no sentido triangular, né? Formando a bandeira. Esse é um padrão gráfico que acontece bastante, principalmente aqui no mercado de lançamentos. Quem já está aqui um tempo, quem já acompanha um tempo, sabe como é que esse padrão acontece bastante nos lançamentos. E quem chegou agora com o tempo vai ver que isso acontece bastante também, né? Que é um fato. Esse padrão gráfico de bandeira. E a gente sabe que no final de uma bandeira, no final de um triângulo, o preço tende a seguir para um lado de uma forma um pouco mais intensa, né? Pode ser ou para cima ou para baixo. Aqui esperamos que seja para cima. Porque aqui, após esse candle de venda rejeitado, se confirmou uma força compradora nos candles consecutivos. É que aqui a... A Pocon embolgou aqui para mim, né? Então aqui a força compradora rejeitou esse candle vendedor. Em seguida veio dois candles de compra, né? Dois candles de força compradora. O que é bem legal. O que aí nos... O gráfico está nos dizendo aí que a força compradora ainda está se sobrepondo à força vendedora, né? Vou botar no gráfico de 12 horas. Vamos ver se fica bulgado. Olha, está muito legal esse gráfico aqui da Nero. Está bem legal o gráfico da Nero. Chama bastante atenção. Vamos ver que aqui ele foi perdendo o volume, né? Volume de compra. Ele bateu aqui numa zona de resistência. Vamos traçar um caixote de zona de resistência. Aqui, ó. Pode ser ou seja uma zona que o preço negocie mais. Por causa que é uma zona bastante tocada. Perceba que quando o candle encosta nessa zona, ele encosta aqui e tende a recuar novamente. Ele encosta aqui e tende a cair novamente, recuar, né? Encostou aqui, caiu. Estourou a bolha aqui e recuou. Aqui recuou. Aqui encostou, recuou. Encostou, recuou. E agora está encostando de novo com um volume descendente de força compradora. O que indica que é uma zona de resistência e que o preço está com dificuldade de ultrapassar essa zona. Faz sentido, galera? Espero que eu esteja conseguindo ser claro. Então, aqui para mim é uma clara zona de suporte. O preço pode ter um pouco de dificuldade de ultrapassar aqui. Deixa eu dar uma olhada na liquidez. Eu tinha olhado o gráfico hoje à tarde da Nero, mas eu não olhei a liquidez, né? Então, aqui já comento de cara que a compra a 8,18 tem uma compra aqui de 536 dólares. Bem legal, chama bastante atenção. Bonito de ver uma compra dessa. E lembrando que ela foi lançada dia 24 de maio, tá? Mês passado, dia 24. E ainda está tendo liquidez, compras e vendas rolando. E não é aquelas compras e vendas passadas, né? É de uma compra agora, 5 horas tem outra compra, 6 horas tem outra compra. Não, é aquelas compras e vendas liquidez constante, né? Então, projeto bem vivo aí. Projeto dando bem certo. Desde seu lançamento, né? Desde seu lançamento. Dando uma grande oportunidade. A galera que entrou na pré-seio está tendo a oportunidade de realizar, no momento, com 860% de lucro, né? O que é muito bom. É um absurdo. É muito bom. É um baita lucro. Então, um grande lançamento aí da Nero, né? Está tendo boa liquidez, liquidez rodando, compras e vendas rodando. Bem legal aí a Nero. Nero claramente autista. Com uma estrutura autista. Que ela está querendo ganhar uma força compradora novamente. Vamos seguir acompanhando a Nero aí também, né? O pessoal gosta bastante. Lembrando que a All Time High do ativo aí, o top histórico do ativo também, eu considero sempre um suporte, tá? Na minha opinião, um ativo não é... Na maioria das vezes, o ativo vai ter mais dificuldade para passar do top histórico, tá? Na maioria das vezes. Às vezes, ele vai passar reto, né? Na maioria das vezes, ele tende a dar uma segurada aí nessa zona aqui de resistência do top histórico, né? Da ATH. A gente teve um colega aí da comunidade que pediu para falar da iTrust Coin, né? Quem tinha falado da iTrust Coin? Tentando subir o chat e achar aqui. Bom, enfim. Vamos olhar a Trust Coin, então. Lembrando aí, a Trust Coin é 5% de compra, de taxa de compra e 5% de taxa de venda, né? Aí, o Trust Coin aqui tá... Isso aqui, para mim, é uma bandeira descendente, né? Aqui ele tá lateralizando, mas... Bem de leve aqui, ele tá fazendo topos... Mais baixos que os topos anteriores, né? Se a gente botar uma linha de LTB, a gente consegue traçar uma linha de tendência de baixo aqui, né? Porém... Porém, ele ainda tá 816% acima do seu preço de lançamento. Ainda tá dando um ótimo lucro para quem comprou na pré-venda e não vendeu, tá? Então, ainda esse... A iTrust Coin ainda me deixa otimista, até porque ela tá batendo numa zona de suporte, né? Essa zona de suporte aqui, o preço tá segurando bastante. E como ela tá batendo numa zona de suporte forte, agora esse suporte tá sendo bem forte, olha quantas vezes ele foi tocado e o preço retraiu novamente. Como ela tá batendo num suporte forte, eu acredito que se o BTC fizer esse pullback, que ele pode fazer, pode acontecer... Se acontecer esse pullback aqui nesse candle de venda do BTC, eu acredito que a iTrust Coin, pelo que eu tô olhando aqui, recue aqui quando bater nesse suporte, tá? Porque daí ela vai acompanhar esse pullback, possível pullback, caso o BTC faça um pullback, ela acompanharia esse pullback aqui, confirmando novamente esse suporte, né? Então, é isso que eu enxergo aqui no gráfico diário da iTrust Coin. Eu tava no gráfico de 12 horas da... da AMV, né? Eu queria dar uma olhada no gráfico de 1 hora da AMV. Ó, o gráfico de 1 hora, claramente, aqui, uma estrutura de linha de tendência de alto, né? Tornando de 4 horas aqui. Bem legal, né? A gente tava falando da AMV aqui, ela tava aqui, né, cara? Bem legal. O interessante é que eu falava, eu falava, pessoal, quem comprar aqui, não precisa esperar, não vai precisar esperar bater no topo pra fazer 100%. Quem comprar aqui embaixo, pode fazer 50% lá embaixo, pode fazer mais de 100% lá embaixo, antes de bater no topo, né? Isso que é interessante, é isso que eu tava falando. Muitos projetos aí lançam, fazem, muitas vezes, uma boa valorização, né? Fazem uma boa valorização. Depois caem. E depois eles podem subir novamente, né? E quando eles tão subindo novamente, fazendo esse respiro, a gente não precisa esperar eles baterem no topo histórico pra fazer um bom lucro, né? Às vezes, eles chegando aqui no meio, a gente já fez 50%, 100%. Que é o caso da AMV. Ó, o Forte Service aí, o Alexandre. As 10 doletas já viraram 23 até agora. E acho que vai a 100 até amanhã. Boa, já dobrou. Ontem fizemos um sorteio lá na comunidade do Telegram. E o Forte Service aí, o Alexandre, foi um dos ganhadores. Ganhou 10 doletas e virou 23, ó. Meus parabéns. Bora pra cima. Rogério, sucesso, irmão. Tamo junto, irmão. Muito obrigado por tudo, mano. Tamo junto. Bora pra cima. Fidelis Game, eu tô nela. Boa. Pércio Teixeira. Nero será listado na P2B. Saiu no Twitter. Boa. Ótima notícia aí para a Nero, né? Notícia otimista. Boa noite. Você ganhou quanto no token da AMV? Então, eu não gosto de falar em valores de dinheiro. Eu gosto de falar em porcentagens, tá? Em porcentagens aqui, se eu não me engano, eu fiz 60%. Aqui 60% e alguma coisa por cento, tá? E aqui é a mesma coisa praticamente, tá? Eu não esperei bater os 100%, tá? Mas eu sei que a comunidade aí pegou muito mais. Porque essa é a minha estratégia para a AMV, tá? A AMV. Mas eu não gosto de falar valores assim, porque eu acho que não agrega em nada. Aqui eu falar o quanto eu investi, né? Só vai servir aí para o pessoal julgar se foi muito, se foi pouco, se foi mais ou menos, entendeu? Acho que não faz sentido. Faz mais sentido aí que eu fazer as análises e falar em porcentagens, né? Enfim. Josias Nascimento, eu comprei na pré-venda um BNB e estou segurando. Estou com 13 vezes e vou rodar. Que isso, meus parabéns. Olha o nível do chat. Esse é o nível da comunidade underground. Muito obrigado. Primeiro, obrigado pela presença. Novamente aqui, eu vou pegar aqui, ó. Quem eu não agradeci foi o... JRFF e Josias Nascimento e Fernando Kanowski. Então, JRFF e Josias Nascimento e Fernandes Kanowski, muito obrigado pela presença de vocês nessa nossa live. Muito obrigado. Só tenho a agradecer pela presença de cada um, tá? A gente faz lives diárias todos os dias aqui, de domingo a domingo, dia de semana após as 6 horas da tarde. Sábado e domingo em horários alternativos, tá? Focamos aqui no mercado de lançamentos. É o canal brasileiro aqui, Pioneiro. É o único canal aí do Brasil que tem um foco tão afinco assim em lançamentos, que faz lives todos os dias com foco em lançamentos, tá? Então, obrigado aí pela inscrição. Se possível, se quiser ajudar o canal de uma maneira gratuita, deixa o like aí e bora pra cima. Tem um grupo no Telegram também, se quiser trocar aquela ideia mais de perto, ajudar a comunidade trocando ideia e ser ajudado também, obviamente, né? Vou ler a mensagem do Fernando Kanowski. Boa noite, amigo. Fala da Aerotime. Obrigado. Boa noite, Fernando. Tamo junto, irmão. Eu vou deixar pra falar dela amanhã. Te prometo que eu falo dela amanhã. Aí, cola aí conosco novamente na live de amanhã que eu falo dela amanhã, que eu já passei, já extrapolei do meu horário hoje. Aqui na live já passou uma hora e pouca, né? Então, eu vou ficando por aqui. Queria novamente agradecer a presença de todos, tá? Caso tu esteja assistindo a live aqui ao vivo ou gravada e não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo de venda privada, pré-venda, lançamento, pós-lançamento, acompanhar os lançamentos em live, garimpar, peneirar, buscar bons projetos com bons potenciais de lucros. Como já buscamos aqui anteriormente, estamos trazendo aqui e traremos futuramente novamente. Se tu gosta desse tipo de conteúdo e não é inscrito no canal, considere se inscrever, que de alguma maneira aí eu vou estar conseguindo te agregar. Se possível, deixar aquele like gratuito também, uma maneira gratuita de ajudar o canal. E o link do Telegram tá na descrição, beleza? Então, novamente, agradecer a presença de todos. Mais uma live diária aí concluída, beleza? Tamo junto e até amanhã. Fui.